Outro ponto importante Que talvez a gente possa abordar aqui É justamente isso Pedro Geramel Porque É o seguinte É ídolo Máximo Joga muita bola Joga demais É muito acima da média Mas Rafa, teve mais uma lesão confirmada E de novo Pego muito, muito mesmo Aquele ponto da coletiva Da renovação automática do Geramel Eu já devo ter falado isso aqui umas 50 vezes Mas que ele mesmo fala Porque é uma fala dele E isso é muito marcante Eu vou falar de dois pontos da fala dele Em momentos diferentes Quando ele renova Ele é questionado Eu quero aposentar Eu quero Mas eu quero ficar aqui Enquanto eu puder ajudar o Grêmio Enquanto eu conseguir ajudar o Grêmio Ele fala isso Passamos Viramos a página E para o Geramel Nessa temporada Isso foi no ano passado O Geramel nessa temporada Falando Convocando Uma coletiva Vocês vão lembrar Daquele período Que o Geramel ficou lesionado ali Que ninguém estava entendendo Ah, o Geramel vai voltar Semana que vem E não voltava Vai voltar daqui a duas semanas E não voltava E aí nisso Foram três meses Além do esperado E aí ele convoca Uma coletiva Para falar E nessa coletiva Ele falou Eu não estou conseguindo Buscar o ritmo Não estou conseguindo Voltar ali A ter A ter essa adaptação É uma lesão Que ele explica Que ele não vai Que não vai sumir Esse é um edema ósseo Se eu não me engano Isso Que é um tipo de lesão Que não vai sumir E que ele vai ter que trabalhar A todo momento Para que ela seja Aceitável ali De um nível de incômodo Aceitável Para que ele possa entrar em campo Já é ruim o bastante Principalmente considerando A idade do jogador E aí agora A gente tem mais uma lesão Confirmada do Geramel Na temporada Que pode tirar Da reta final Do campeonato brasileiro De boa parte dela Eu acho que provavelmente Vai tirar De todo né Eu tenho essa impressão também E aí Já me deu essa sensação Rafa Juntando essas duas falas Né Esse Eu quero ficar enquanto Eu estou ajudando E esse Não estou conseguindo Lá de trás Eu vou ter que trabalhar Para ter condição E ele não conseguindo Ter a condição De repente A gente Está se aproximando Cada vez mais E mais do que nunca De um fim de ciclo De Geramel Eu acho que estamos Estamos nos aproximando De um final de carreira Do Eu acho que é o maior ídolo Da história recente Do Grêmio São Assim Acho que do milênio É o maior ídolo São dez Dez anos de clube Geramel Vem para o Grêmio Ali Em 2013 E ele participa De parte Dos 15 anos Sem título Geramel viveu Algumas histórias No Grêmio Que são Surreais Geramel Participou Do Grenalto 5 a 0 O Geramel Participou Do título Da Copa do Brasil Geramel Participou Como capitão Da Copa Libertadores Da América Geramel foi rebaixado Com o Grêmio Geramel subiu Da Série B Com o Grêmio E Geramel Jogou com o Soares E Geramel Jogou com o Janderson Né Cara Isso é muito louco Cara Geramel Eu tenho Para mim Assim Que é o maior Nome do milênio Não tem Não tem outro nome Que se compare Ao Soares De 2000 Para cá Por tudo Que ganhou Por tudo Que fez Por tudo Que se Por tudo Que não se esperava De um zagueiro Com o nome De remédio De um zagueiro Que chega e faz Gol contra Né Então É o maior ídolo Sim dos últimos Dez anos Mas estamos nos aproximando Do final De carreira De Pedro Geramel Vai depender Muito da conversa Que ele vai ter Com o Renato Portaluques Se o Renato De fato Ficar Para o ano que vem E com o Alberto Guerra E aí eu falei Alberto Guerra Mas é com a diretoria Do Grêmio Se teremos Renovação Ou não Se teremos redução De salário Se teremos De fato Uma aposentadoria Mas eu acho Que nós estamos Chegando próximos Do fim De uma época E o Juliano Está dizendo aqui Jeromel Foi para a Copa do Mundo É verdade Jeromel jogando No Grêmio Jogou a Copa do Mundo Também E eu esqueci Só desse detalhe Cara Eu acho que Não dá mais Sabe E aí eu digo isso Com uma dor No coração Assim absoluta Porque Pô Chegar para Jeromel E dizer Ou então Jeromel Chegar nessa constatação De dizer Eu não consigo Deve ser muito difícil Deve ser muito difícil O fim de carreira De um jogador Deve ser muito difícil Né Nesse caso específico Então É Porque o Jeromel Se tivesse saudável Tem futebol Aí para o Jeromel Para mais uns Quatro anos Tranquilamente Só que o problema Do Jeromel É físico E aí é que é o problema Ele não consegue Não depende mais dele Né A recuperação Porque é um problema Que não vai curar Vamos lembrar o Guga Por exemplo O Guga parou De jogar tênis Sim Podendo ser multicampeão Porque não conseguia Mais fisicamente Exatamente Né Então É Eu acho que vai ser triste A gente vai ter um jogo De despedida do Jeromel Mas Acho que está chegando No final da linha E Infelizmente O Pedro Jeromel Vai se aposentar Agora Ficou muito mais fácil Para os gremistas Ficarem atualizados Sobre o Imortal Tricolor Aplicativo Portal do Gremista O maior portal de notícias Sobre o Grêmio Agora Na palma da sua mão